Pô, os caras estão resgatando a polícia, cara. Bom, boa noite pra vocês aí. Amanhã a gente volta, porque se depender do facado aqui, ele fica atirando e matando todo mundo que for lá resgatar a polícia e não vai deixar nunca eu ser resgatado. Então, antes que eu mande o facado a tomar no meio do olho do cu dele, eu vou fechar a live.